Vinícius 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 Noventista Noventista Olá pessoal Vinícius aqui o Noventista para o review de um boneco aqui na coleção do Rambo anos 80 o nome dele é T.D. Jackson ou você pode falar também T.D. Jackson não tem problema esse personagem loiro que ele tem esse atirador que é a arma dele mais marcante atirador de discos estou com a cartelinha dele aqui, metade da cartela da Glasslet o boneco da Glasslet vem com informações sobre ele, um texto sobre o personagem o T.D. Jackson que não sei o que lá falando sobre ele quando é algum aliado do Rambo vem escrito assim a força da liberdade Rambo quando é um inimigo fica escrito inimigo de Rambo aí aqui mostra o boneco completo ó notem que a arma dele tem essa pontinha que o boneco na ilustração aqui na foto está segurando a única diferença é que o meu que estou mostrando para vocês aqui está sem essa pontinha porque essas pontinhas das armas dos bonecos da coleção do Rambo dos anos 80 sempre quebram sempre quebram aí está sem a pontinha então vamos mostrar aqui o boneco de perto o rosto dele aqui ó aqui ele tem um coldrezinho do lado com uma uma arminha aqui ó ó como é que ele é ó vou mostrando aqui os acessórios vou tirando também para vocês verem tem essa mochila ah detalhe que pouca gente sabe que esse atirador dele tem um encaixe aqui atrás ó aqui ó um pininho aqui que ele é feito para encaixar aqui nesse furinho aqui da mochila ó quando ele apoia aqui a arma no ombro né isso aqui vai certinho aqui encaixa ó para ficar bem firme nessa posição mas aí agora eu vou soltar aqui para vocês verem eu tirei a mochila a minha mochila eu não deixei preso aqui encaixado aqui embaixo ó essa alça no pininho aqui porque eu não gosto de prender que depois para arrancar pode acabar arrebentando o pino né eu deixo ela só apoiada assim no boneco então aqui assim que são as costas dele ó a mochila é assim simples aqui a arma aqui ó tirei ó essa aqui é a minha a outra arma maior só que está sem a ponta né olha que coisa que está faltando aqui então vamos ver como é que funciona a brincadeira dele aqui essa tampinha que levanta né a gente coloca os discos aqui ó os dois discos um dois tampou né colocou aqui aí ela assim ó fica estranho na mão dele mas por isso que tem a mochila né que eu vou até colocar de volta aqui para dar firmeza na nessa arma grande né arma grandona porque tem a pequena que vai aqui no coldre essa aqui que eu acho grande essa é a grandona arma grandona aí ó tem que encaixar o pininho aqui atrás aí ó a gente puxa ó e solta atirou puxa e solta atirou dois munições ó abri recarreguei opa caiu um para fora aqui fechei vou mostrar devagar agora eu vou puxar deixa eu focar aqui para vocês ó puxei ó tem que ir até o final e soltei ó ali vou voltar para dentro de volta aqui ó puxei virei para trás voltou para dentro vou atirar para cima aqui ó são dois tiros mais um muito legal né vou voltar a munição aqui essa aqui para trás no momento que você puxou tu não vai conseguir mais te deixar ela toda para dentro enquanto você não atirar tu vai soltar aqui sempre a mola vai para frente e vai deixar ela na pontinha aqui tu tem que voltar voltar assim ó aí ela vai ficar quietinha lá dentro mas vamos ver como é que é como é né ele atirando em um vilão será que ele derruba o vilão? isso aqui vamos atirar na cara dele mais um não derruba x-ray é bem poderoso mas vou dar uma trapaceada vou deixar ali um pouquinho um pouquinho curvado já para trás que qualquer pancadinha já vai derrubar ele né deixa eu botar o braço aí um pouco para frente para dar um peso aqui vamos tentar achar um equilíbrio opa quero um pouco aí assim qualquer pancadinha eu acho que ele vai cair vou botar um tiro só só preciso de um tiro para te derrubar rapá vou focar bastou um tiro para te derrubar rapá toma na cara uau errei bastou um tiro que eu te acerte e vou te derrubar agora sim you win perfect beleza derrotei o x-ray então galera é isso né pegar aqui munição Vou deixar aqui pra vocês Esse é o X-Ray Opa O X-Ray faleceu Faleceu Esse é o T.D. Jackson Na coleção do Rambo Anos 80 O boneco é muito legal Se você quer ter um desse aí Visite a lojinha do Noventista Na descrição 10% de desconto Fora da lojinha direto comigo No Pix, no boleto, na transferência É isso aí galera Até o próximo vídeo, comenta Se inscreve, compartilha Veja os vídeos antigos também As playlists Valeu